Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a experiência de uso do Galaxy Watch 7. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então começando aqui com ele fora do pulso, o que me chamou a atenção? Primeira coisa, eu gostei bastante de ter recebido o modelo de 40mm e não o de 44mm, porque o que eu tenho atualmente é o de 44mm. Gosto muito dele, acho a tela muito legal, para visualização é perfeita, só que qual é o problema? Ele é um pouco grande para dormir, então nem sempre eu curtia dormir com esse relógio, o modelo maior. E esse aqui com 40mm eu achei que ficou no tamanho ideal. Bateria sim dura menos, mas não tão menos quanto eu imaginava. Então foi bem satisfatório o uso, tá? E bem mais confortável. Outro ponto interessante, o modelo que eu tenho, ele é azul, é um azul marinho, azul escuro. E ele está com alguns riscos, isso o Watch 6. E esse aqui, eu senti que ele é mais existente. Ele tem esse material que é um verde, mas puxa para um metálico mais claro. E aqui ele disfarça mais qualquer eventual mini risco, micro risco. Enquanto que o meu atual, ele está bem judiadinho ali, tem uns 2, 3 pontos ali que eu já vi que tem risco. E não é um negócio agradável, porque como é um dispositivo muito pequeno, você repara quando tem alguma marca. E eu compraria esse aqui só por conta de ser mais resistente a riscos. Ele mostra menos, tá? Gostei muito da pulseira. Essa pulseira é extremamente confortável. Eu achei, inclusive, mais confortável do que a de silicone do ano passado. Ah, é bem legal de usar mesmo. E outro ponto, por ele ser o modelo de 40 polegadas, eu percebi que ele ficou muito mais confortável para dormir. E ao mesmo tempo, isso que é interessante, ele não tem uma aparência de ser tão pequeno no meu pulso. Não tem o pulso, né? O braço tão gigante, né? E olha, ficou no tamanho exato. A impressão que dá, até dá para soltar um pouco, a impressão que dá é que ele tem o tamanho ideal para o tamanho do meu pulso, do meu braço, tá? Então, eu fiquei com essa sensação que não chega a ficar faustão o modelo de 44, mas esse fica mais confortável. E para dormir, eu achei ele muito mais agradável, tá? De resto, o que ele tem de diferente, assim, que eu percebi, né? De diferente quando eu estou comparando com o modelo do ano passado. Estou desbloqueando aqui. O que eu notei? Você tem aqui, vou mostrar aqui para vocês, ó. De diferença, esse índice AIDS, tá? Essa aqui é a diferença, tá? Aquele monitora mais um, né? É uma noção da vida, da saúde metabólica, tá? Que reflete a idade biológica geral e é altamente influenciada pela dieta e estilo de vida. Não ando fazendo muita atividade física, então ele está meio que um pouquinho para lá do meio, não está nenhuma maravilha, tem que melhorar isso. Mas isso não pode ser medido pelo relógio do ano passado. De resto, ó, sono, corrida, exercícios, ECG, pressão arterial, estresse, oxigenação do sangue, monitoramento do ciclo, tem tudo o que o modelo do ano passado tem. Aqui no meu caso ainda estou usando em conjunto com o relógio, então ainda dá para conseguir mais informações ainda aqui dos dois dispositivos, tá? Então aqui não chega nisso tudo, mas só para título de informação, três dias e dezesseis horas. É um pouco de exagero, mas está durando bem, tá? O relógio eu tinha passado por uma carguinha, está com 87, dura um pouquinho mais. E a bateria, de uma forma geral, está durando pelo menos um dia e um pedacinho do outro dia, às vezes chega a um dia e meio, tá? Depende da atividade e depende se eu estou com o Always On Display aqui ativo ou não, tá? Mas outra coisa que eu percebi, que é até uma curiosidade interessante, ele está mais rápido para fazer as medições. Ah, então às vezes eu vou colocar aqui para medir alguma coisa e ele é super ágil, sabe? Ele entrega o resultado muito rapidamente, tá? Mais rapidamente do que o modelo anterior, tá? Então isso eu achei provavelmente processador melhor, né? Sistema atualizado, ele acaba ficando mais ligeiro, mas eu senti que ele está mais esperto do que do ano passado. Então, gente, assim, recomendo a compra, muita gente perguntando, é isso aí que vale a pena comprar ou não? Bom, na minha opinião, vale a pena, por quê? Nesse período, não sei por quanto tempo vai durar isso, nem sei se na data da publicação desse vídeo ainda vai, a Samsung ainda tem esse tipo de promoção. Mas a primeira coisa que eu notei, o preço está muito bom. Então, tanto nos links, vou deixar uns links aí na descrição, que o preço está excelente, com loja de confiança, você pode comprar sossegado, tem preços super legais. E na própria Samsung também você encontra algumas promoções. Provavelmente na data da publicação desse vídeo não estará mais essa promoção de pé, provavelmente é um chute, né? Não dá pra saber, mas até então eles estavam com uma promoção, pelo menos até umas duas semanas atrás, de você levar qualquer relógio até de ponteiro e ter um bom desconto na compra desse relógio, tá? Então ele ficava abaixo ali dos R$ 2.000. Mesmo no preço normal, que a gente costuma encontrar na faixa dos R$ 2.499, acho que é R$ 2.499, esse modelo que é um pouco menor. Eu acho que é um preço muito interessante, ainda mais quando você compara com o concorrente, que é o Apple Watch. Então assim, normalmente é metade do preço ou menos, você pegar alguma promoção mais baixa ainda. Então é um relógio que eu acho que vale a pena. Talvez não seja a melhor coisa do mundo pra quem tem o do ano passado, que é o meu caso, fazer a troca. Se bem que eu gostei da velocidade dele, gostei do material, né? De ele ser um material que marca menos do que o meu do ano passado, vai ficar mais bonito por um tempo maior. Pulseira tá mais confortável, ele tá mais esperto e ainda tem mais um índice ali, o AIDS, pra poder você controlar a sua saúde um pouco melhor e tal. Então assim, vale, é interessante. Claro que quem tem o anterior ainda, não o do ano passado, pra baixo, vale muito mais a pena, tá? Mas eu acho que tudo é uma questão de você ver quanto que você consegue vender o seu do ano passado e tal, e aproveitar as promoções desse ano. Mas eu acho que pode ser uma compra excelente, tô gostando muito de usar e provavelmente a minha próxima compra vai ser desse valor. Aqui talvez, ó, fique um pouco mais claro, ó, o tamanho dele, tá? Tá um tamanho satisfatório, não precisa ser maior do que isso pro meu tamanho de pulso. Então é uma coisa que eu percebi, que não precisa ter o maior, é claro, é ter uma área de visualização um pouco maior, um pouquinho mais de bateria sempre é bom, mas não é aquela coisa assim, imprescindível, pô, preciso pegar o maior. E aqui você economiza um pouquinho mais de grana e pega um modelo que vai ser muito mais confortável na hora de dormir. Esse é um ponto que eu já comentei, né? E gosto de reforçar, pra monitorar o sono, esse cara aqui é muito mais confortável do que o modelo de 44, tá? Então é isso, gente. Vou deixar os links aí na descrição pra vocês poderem comprar esse relógio pelo menor preço. Agradeço quem ficou até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço pra vocês, até mais. Tchau, tchau.